Amigo, não sei por que sopro Eu não sei por que que sopro Só sei que não sou culpado Eu amo quem não me ama E vivo desesperado Esta maldita mulher Está me matando aos poucos Eu não quero pensar nela Eu não quero pensar nela Eu não quero pensar nela Mas se pensar já estou louco Ai amigo, esse amor vai me matar A minha vida é o inferno Já não tenho mais valor Cada um tem seu problema O meu é o maldito amor Eu sofro sem ter consolo É tão grande a minha dor Eu não tenho rumo certo Eu não tenho rumo certo Eu não tenho rumo certo Sou triste, sou tremor